Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, jovem, vocês devem estar estranhando né mano, a tela carregando aqui o comecinho do jogo É o seguinte, hoje a gente vai conhecer Warhammer Cowsbane, tá? Pra quem não sabe, Warhammer Cowsbane, ele faz parte dos melhores jogos de 2019, inclusive do mês de junho agora, tá galera? Vamos deixar o negócio enrolar aqui pra nós prestar atenção, ver como é que é a parada certinho E logo eu volto falar com vocês O Império do Mano está em ruínas, derrubando por guerra civil E derrubando por fama e plaga Desperados, inscrupulosos, desceram os templos de seus pais E se reuniram em cultos fornecidos, procurando o favor dos deus escuros E assim foi, no ano 2301, que um guerreiro de guerreiro chamada Asivar Kul Reunitou as tribas do caos e fez guerra contra os mundos dos homens Os invadidores entraram no reino norte de Kislev e eliminaram a sua maior cidade, Praga Eles sacrificaram as pessoas para seus deus escuros escuros E aqueles que conseguiam fugir foram dirigidos para a terra friazada O Império pareceu poderoso para parar o caos do caos E muitos perdiam que o fim do mundo estava em mão Mas na hora do império, um nobelo do sul, chamado Magnus Reunitou as pessoas do império para resistir os invadidores Reunitando os regras dos regras no processo O armário imperial marchou para a rescate da capital Kislev Reunitou o capital Kul, lutando com o armário de Kul, em uma batalha massiva, fora das paredes de cidade Caralho, mano, que louco Reunitado por heróis poderosos de todo o mundo, Magnus derrotou Kul em um combate de um combate E a horda do caos foi escatada para o vento Reunitado pelos deuses e heraldado como o verdadeiro império Magnus voltou a Nome em triunfo Mas mesmo que o mundo antigo celebrou a vitória de Magnus Os deuses escuros estavam planejando sua vingança Os deuses das trevas planejam uma vingança Ai, jovens, vamos lá Belezinha, então, ó, é o seguinte Esse é Klaus Bane, né, o Warhammer Klaus Bane, na verdade Por que que eu não, tipo assim, que eu não comecei falando e tal No começo do jogo já mostra aqui lá, mano, tá ligado? Então eu deixei o vídeo enrolar pra vocês entenderem Bem da hora o jogo, hein, galera Bem da hora Pra quem gosta de jogos com forma isométrica Que é igual o Diablo, a franquia Baldur's Gate Que é muito louco Eu curto pra caramba É, mano, vocês vão apaixonar nesse jogo, mano É muito da hora, é muito louco Jogo totalmente traduzido, tá? Lembrando que esse jogo aqui Ele foi lançado no dia 4, galera Recente pra caramba, tá? Saiu no Xbox One, no Playstation 4, no PC também Certo? E eu tô muito feliz de poder apreciar essa maravilha Que faz parte, como eu falei pra vocês Dos melhores jogos de junho, tá, galera? Não me vem falar que junho não tem jogo bom, não Pelo amor de Deus Faz comigo, não Tá? Vamos lá, ó Aqui a gente já joga a parada Aqui a gente muda o herói Aqui a gente encontra partidas online E opções, placas de líderes e coisa do tipo Ó Mudar de herói? Ah, vamos manter esse herói que eu tô aqui Porque eu tinha criado ele antes E eu gostei dele E aqui eu tô Vamos ver Eu joguei muito pouquinho Mas sabe por que eu tô falando isso que esse jogo é da hora? Porque se Assim, ó Ele é forma isométrica Diablo é muito louco Eu gosto de Baldur's Gate Eu gosto demais de Baldur's Gate É muito da hora Então, velho É óbvio que o bagulho vai ser louco Deixa eu fazer o seguinte Vamos sair aqui Quer sair agora Saiu, né? Mudar o herói Vamos mudar o herói Porque eu acho que aí vai começar É... Mesma coisa Tá, beleza Vamos lá Fale com Teclis nos aposentos dele Belezinha Então vamos falar com Teclis nos aposentos dele Galera Gosto é gosto Cês tá ligado, né? Gosto é gosto, meu filho Eu gosto desse tipo de jogo Eu acho muito da hora Então, assim Pra quem curte Jogos de forma isométrica Igual eu falei pra vocês Mano, vocês vão curtir demais isso aqui E querendo ou não, velho É um jogo que pode agregar na lista dos melhores Dos melhores, assim Jogo que pode agregar na lista de jogos Que você pode jogar em junho Então, pra mim foi sensacional Eu lembro que eu jogava muito Baldur's Gate no Playstation 2 Nossa, vai ser da hora pra lá Opa Encontramos Encontramos aqui o Teclis Eu gosto de dizer isso Mas isso não seria um trabalho para Voss e sua gang de luta Você viu a malha que os vexadores deixaram em sua mente Durante a marcha de Kislev Torture, execuções, fogo e pillagem Se eles fossem desconhecidos Isso levaria a perguntas que não podemos responder Tudo bem O que você quer que eu faça? O ataque na torre O ataque na torre Beware. Isso. Equipado. Legal. Deixa eu só ver uma parada aqui. Aí, ó. Algumas coisas aqui que a gente pegou já e eu não equipei ela. Tá, vamos lá. O Guaranet tá daqui a jeito, hein? Tá mais forte, hein? Ah, tem outros lugares ali que a gente pode entrar. Cara, eu jogava Baldur's Gate e eu só ponho efeito de gelo nos arcos. Ah, muito louco, velho. Angelava os inimigos lá e eles quebravam, mano. Era muito da hora. Lembrando, galera, que se você é inscrito fiel, de verdade mesmo, tá ligado? Já senta o dedão no like. Pra ajudar no crescimento do canal e na divulgação também, beleza? Chegamos aqui nas profundezas escuras. Não sei se a gente tá nos túneis de esgoto já. Gerenciamento de energia. Algumas habilidades avançadas precisam de energia pra serem usadas. Se você não tiver energia suficiente, não poderá usar a habilidade. Sua energia é recuperada quando você causa dano nos inimigos, utilizando habilidades básicas indicadas pelo símbolo. Hum, legal. Ataque com uma habilidade primária pra recuperar energia. Pressione pra ver seu estilo de recuperação de energia. Caramba, tem muita coisa aqui que a gente pode... Tá, é... O que temos aqui? Não, mas aqui não, hein? Eu mudei a parada ali, é. Aqui, ó. Aí, jovenzinho. Vamos ver aqui. Habilidades avançadas. Habilidades divinas. Beleza. Eu acho que... No momento é isso, né? A gente não tem nada por enquanto. Vamos matar esses catarrantinhos aqui. Vamos lá. Pegar uns goldzinhos, né? Vamos aí dar uma acostumizada nas armas depois. Medalha de veterano. Vamos lá. Eu peguei alguma coisa ali, deixa eu ver. Ah, eu peguei, ó. Medalha de veterano. Não sei, na verdade, pra que serve, né? Mas... Beleza. Um escudinho de ter equipado aqui também. O anel, bota... Ah, a gente não pegou não, ainda não. Vamos lá. Medo, moleque. Só pica, hein? Vai se traçar, olha. Ah, mano. Não tem nada ali no negócio. Não tem nada ali no negócio. Caramba, velho. São chatinho pra caramba. Se vocês começarem a jorrar veneno ali, não dá nem pra atacar, mano. Dá tipo um ataque... Um ataque micelado, tá ligado? Opa, baúzinho pra nós. Boina de soldado de mid-hand. Opa! Mas a equipe automática já... Da hora. Deixa eu ver. Vamos dar uma olhada nos itens que a gente pegou ali. Só dar uma... Vamos dar uma olhada na boininha que a gente pegou, né? Melhora muito. Melhora bastante ali a defesa, hein, velho. Tá louco? Beleza. Boa, deixa eles juntar tudo, senão... Arranca muito da minha vida. Espadinha tá arrancando bem, hein? Pô. Será que a gente já tá nos túneis? Já tem que tá, hein? É, beleza. Este é o caminho. Cara, eu adoro jogo de... Jogo isométrico, assim, mano. É muito bom, velho. É que, tipo assim, tem muita coisa pra gente... É... Fazer nesse tipo de jogo, tá ligado? Muitos itens. É... Uma exploração da hora pra caramba. É... Uma diversidade grande de coisas que a gente tem que fazer no jogo. É muito legal, mano. Fora que esses jogos assim, mano, consegue ser melhor que... O jogo de empresa é grande. Pelo menos na minha opinião, né? Ixi, mano. Pode deixar de juntar tudo, não, hein? Opa. Anel cinete de chumbo. Ah, acho que eu tô pegando as paradas, tipo... Anel cinete de chumbo. Mais 22 de vida máxima, ele dá. Esse aqui, mais 40 de armadura. Mais antiga que o próprio império. Tem ali a descrição do item. Da hora pra caramba. Opa! Medalha de veterano, hein? Aumenta... A regeneração de vida aumenta... 0,1%. Na verdade, 0,1 segundo, né? Aqui dá 22 de vida máxima. Aqui dá 21, mas aqui é melhor porque... Tem a regeneração de vida. Então, vamos lá. Apesar de ser 0,1, né? Mas tá bom. Algo mais, a gente vê se encontra um mercante pra comprar umas armas foda, né? Ainda bem que esses bichinhos aqui, né? Tá dando conta dele, hein? Tá louco? O negócio começa a ficar louco. Vamos ver. Sai, vamos lá. Nossa! Eu estunei o cara ali, mano. Que louco. Você desbloqueou? Vamos ver. Desbloqueamos. Acho que... Uma nova habilidade. Será que dá pra gente... Tá, mas as habilidades que a gente tem disponível já tá tudo ali, né, mano? Então... Não tem nem como. É. Eu achei que dava pra, tipo... Opa, a habilidade que a gente já tem, tá ligado? Caramba, que bagulho louco. Que bagulho louco. Vai aberto. E aí, cara. Faz a Και. Só vamos ver com as habilidades que a gente até mudou. Tá logo, meu deus. Olha, mano. Aqui temlying bomba que a gente pegou ali. Com a gente que pegou ali. E aí, 선생님 que vamos pegar ali. O que que a gente pegou de item ali? Vamos ver. Ó, tem um peitoral novo. Peitoralzinho novo. Capacetinho novo. Medalha de veterano a gente pegou. Esse aqui é melhor, velho. 35 de vida máximo. Só que se bem também que regeneração de vida tem nesse e nesse não, né? Mas vamos usar ele colar. É o de Mioca que nem tá tendo, né não? Apesar de... Deixa eu ver. Ah, o peso nosso, ó. Apesar de ser um pouco mais pesado. Mas tá bom, né? Ó, velho. Ali os Lannisters. Ali o símbolo dos Lannisters. Ah, gente. Já passou por aqui, mano. Só que a gente seguiu na esquerda. A gente pode seguir na direita e continuar do outro lado. Nossa, mano. Agora o bagulho vai ficar louco, hein? Nossa, que delícia. Estunei tudo ali, velho. A gente tá sem energia. Eu acho que... Eu não sei se é... É, energia, né? Eu achei que era estamina, né? Não é energia. E aí, deixa... Parece que o dano da espada ela tá abaixando né velho, não sei, o tempo tá ficando louco. Ué, aquela outra espada nossa, eu não sei se tem duração né, tipo, barrinha de duração essas espadas, mas... O primeiro que parece tem, porque a gente tinha uma, na verdade a gente tinha duas né, porque eu pego uma no começo e outra logo depois. E agora a gente tá só com uma, eu acredito que essa uma que a gente tá aqui, ela é a pistolinha de jogo de zumbi, tá ligado? Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Quero até ver o que que eu vou ganhar explorando estes túneis de esgoto aqui. O que que é que o personagem vai me dar? A gente pegou mais alguma coisa? Olha mano, calça de soldado Nune. Aumenta né, nível de necessário 3 gente, nossa que firmeza. Da hora. Fazendo a tendência de coroa de ouro, experiência nossa até falta um tanto bom pra gente avançar de nível. Tem gold aqui. Aproveitar estes goldzinho. Vamos cair fora. Cara, que da hora velho. Apesar da gente tá... Fraco ainda né mano. Volte a falar com o Teclis. Vamos lá falar com o Teclis vim. Vamos ver o que que nem vai ganhar hein. Eu quero um item que valha a pena hein, meu irmão. Você não vem com cara nisso aqui não. Os túneis em torno da torre foram fechados. Mas há sinais de que há mais carros inimigos, mais profissionais nos esgoto. Recompensas da missão. Mil pontos de experiência. Sem coroa de ouro. O que mais? Achei que eu ia ganhar uma espada monstra aí agora. Valeriana, a braba. Vamos dar uma explorada aqui no raão principal. Pra ver se a gente consegue comprar itens. Dar uma lupada no personagem. E coisas desse tipo também né, vamos ver. Eu acho que aqui na verdade eu já tinha... Eu tinha limpado aqui já. Tá tudo tranquilo. Caramba, que louco velho. É uma seita maligna aqui. Cara, que louco. Queria ver se eu encontro... Algum mercante né, alguma coisa que a gente possa negociar itens. Comprar ou vender alguma coisa. E aqui não dá pra descer. Pelo que parece a gente vai ter que voltar no raão principal. Aqui ó. Caralho mano, que louco. Não fio. Não fio. Que é só falar com você. Procure Teclis na porcentagem. Ah, vamos começar outra já né, porque... A gente não tá tendo contato. Há uma notícia terrível da torre. Voss aprendeu que um grande grupo de guardas de Magnus foram desaparecidos. Ele acredita que eles poderiam ter procurado os cultistas em seios durante o ataque. Ficou-se, os seios são uma caixa. Eles poderiam ter perdido nos túneis. Alguém precisa encontrar eles e tentar encontrar eles fora. Se os cultistas ainda não os derrotaram. O cultista está perdido então, né? Vamos lá ajudar eles a encontrar a saída. Eu acho que a gente não está tendo possibilidade de diálogo com nenhum personagem ali. Principalmente com o que parece um mercante ali, tá ligado? Não sei, eu acho que a gente vai ter que fazer missão para o Teclis. Aí conforme a gente faz as missões para ele, a gente ganha moral na cidadela. Capítulo 1, Soldado Perdido. Vixi, a minha água vai ficar louco. Meu carinha está foda, velho. Tá foda, velho. Tá foda, velho. Tem algum item aqui para a gente pegar. Caralho, meu carinha. Tá foda, velho. Nossa, moleque. Que louco. Você bloqueou uma nova habilidade. Standard do Império. Vou usar já, hein? Quero ver como é que é essa parada. O que é isso? Mas esse Standard do Império faz o quê? Vamos ver o que ela faz. Standard do Império posiciona um Standard que concede dano adicional a todos os jogadores, além de acelerar a reativação e reduzir o custo de energia. Somente um Standard pode ser equipado e ativado por vez. Ele oferece 20% de dano. O tempo de reativação é de menos 20%. O custo de energia é menos 20 e 12 segundos de duração. Da hora, hein? Nossa, é agora que o Standard vai comer. Nossa! Que louco, moleque. Caralho, mano. Essa foi da hora, hein? Que louco. Essa era, Brody. Fragmentos, mano. Tem um fragmento no chão. Que louco. Não é mesmo. Marcando aqui também. Tem uns Gold aqui também. Uau! Esse é nó. Olha! É aqui, ó. Pois é. Essa é a advocacia! Opa! Isso aí! Já era molecote, sem chance pra você. Vamos ver se a gente encontra sobrevivente. Se bem também que a gente não tem um inventário de itens, né? Todos eles que a gente pega, sei lá, talvez uma comida, alguma coisa. Mas vamos jogar, né? Até no comecinho, então... Criado do moleque. Sente a pressão. Caralho, mano, que louco! Você acaba de ganhar uma habilidade passiva. Veja o que ela faz e equipe a no menu habilidades. Baixão contra o mal. Olha o baixão contra o mal. Habilidade passiva. Eu acho que... Vamos ver aqui. Ah, não. A passiva tem que ser aqui, né? Essa habilidade passiva faz o quê, na verdade? A cada inimigo que tiver por perto, o dano causado aumenta e o dano sofrido diminui. 2% de dano e dano sofrido menos 2%. Será que é 2% acumulativo? Se tiver 5 inimigos, dá 2% de cada. Mesmo a habilidade atacando. Caralho, moleque! Que foda, mano! Nossa, só tripa, meu irmão. Oh, bicho! Estou estourando todo mundo aqui. Não tem lugar de soldado de nenhum. Acho que é aquelas vermelhas, né? Aquele conjunto vermelho que a gente pegou. Não! 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 Minha vida está caindo muito ali. Eu nem vi, velho. Falando em Baldur's Gate, igual eu falei pra vocês no começo, galera. Baldur's Gate 3, ele foi anunciado, tá? Ele vai sair pro Google Stadia, ou Stadia, não sei se você vai entender, que é o console da Google. Certo? Com certeza também, ele pode sair pro Playstation 4, pro PC e pro Xbox One. Não sei certamente se o Stadia vai ter jogos exclusivos, tá ligado? Espero que sim. Eu espero que sim, mano. Porque é isso que fortalece, tipo, a concorrência de consoles, tá ligado? Isso que faz com que a Sony pare de ser mercenária também. Faz com que o Xbox invista mais em jogos exclusivos. É a bomba do mundo. Caramba, mas ali... Não, velho. Usei sem querer ali. Pode brincar que você está quase subindo o nível 6 ali, nosso. Tem muito lugar pra gente explorar, velho. Aqui a gente já vê. A gente deu a volta por cima ali, né? E por que... Ah, tá. Aqui não tem nada pra gente ver. Eu acho que a gente vai ter que continuar por ali mesmo. Onde estava indo. É ali mesmo. Vamos aí, cambada. Cadê o 6? Agora que a gente entrou no profundo do esgoto mesmo, velho. Você desbloqueou o ataque incisivo. Caramba, vamos stunar todo mundo aqui. Nossa, moleque bote. Que louco. Esse ataque aqui... Esse ataque aqui... É, se a gente segurar, dá pra... Luvas de soldado de novo. Ah, as outras luvas eu não coloquei ainda não, né? Vamos dar uma olhada nas luvas que eu peguei. Essa tem 15%. E essa... 3% de contra-ataque e 165 de vida. Nossa, essa aqui é muito foda, hein? Soldado de novo 1. Nossa, pegar o conjuntão ali com a calça e o cat... Vai ser da hora. O que é que eu peguei? Espada de soldado de Talabin. Talabin. Tá. Eu não sei se na verdade... Dá pra gente largar, mas será que dá pra gente... Quando a gente substitui o item... Deixa eu ver. Ah, fica lá ainda. Eu achava que dava pra gente jogar fora ali o item, mas... Na verdade, dá pra gente jogar fora, mas assim... Eu tô pensando em vender, tá ligado? Se der pra gente vender... Nossa, ficou muito mais essa espada, velho. A outra arranca 50 e pouco, 70, né? Essa arranca 180, arranca muito. Olha lá. Agora está legal. Oh! Ah! 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 Dá uma limpada aqui nesse profundo aqui desse esgoto, né? Você não vai me fazer vivo! Vai! Vamos ir lá aqui, porque senão... Anel cinete de chuva! Olha, só vai morrer! Caramba, mano! Que foda! Olha ele, velho! Nossa, é muito bom fazer isso, cara! Que sensação de... É anti-estress... É anti-estresse aqui, tá ligado? Terapêutico o negócio! E aí, meu irmão! Eu sei que é o sobrevivente! Tá ligado! Tá ligado! Tá ligado! Tá ligado! Tá ligado! Tá ligado! Tem uma espada de soldado de N1, nossa! Os itens de soldado de N1 é da hora, hein, mano? Acho que a espada vai ser foda! É, ela tem menos dano... Essa tem 19 e ela tem 17! Apesar disso aqui ter 61 e ela ter 63! E também dá um dano de contra-ataque de 7.3, né? Não sei! Vamos usar ela, porque ela é nova, né? Feitoral de soldado de N1... Nossa, que firmeza! Anel cinete de jumbo! Cara, tem muita coisa boa aqui, hein! Que eu peguei e nem vi! 30... Esse é da hora! Esse escudão aqui! Olha o escudão dos Stark ali, mano! Que foda! Escudo soldado de Mid... Midhand! Sapatos de soldado de... Toy Blackhand! Nossa! Caramba, nossa defesa aumentou muito, cara! Ah, beleza! Será que se a gente descartar... Vamos supor isso aqui... Ah, a gente tira pesos! Então, vamos descartar essas paradas aqui... Apesar de não saber o que é item caro, tá ligado? Mas... Calma, jovem! Vai estraçalhar esses moletinhos! Calma, jovem! El你要 eu... Eu não tô usando muito essa... Aeêêêêê! Lá era, meu irmão! Essa foi da hora! Apesar da gente não tomar tanto dano Desses bichos, né, velho Porque a gente tá com uns Com cap bom Pitoral bom Será que a gente vai voltar Será que a gente vai voltar lá pro Temicles O Teclis, né, na verdade Eu não sei por que a gente não tem Um botão de ação pra gente Poder falar com os caras aqui Eu encontrei os soldados Mas era muito tarde Eles foram lures em um embusho E cortaram em pedaços Os homens estavam vivos quando eles foram tomados Sim Mas o que o culto quer com um monte de prisioneiros? Não prisioneiros, capitão Sacrifícios Oferindo ao Lord of Pestilence Nós temos que fazer tudo que podemos Para evitar isso Vamos Beleza, dois mil pontos de experiência Mais 150 coroas de ouro Mais uma guilda dos colecionadores desbloqueada Nossa, que firmeza Quero ver essa guilda aí Visite a guilda dos colecionadores Ah, vamos saber pra que que serve, né Ah, aí ó, desbloqueou A possibilidade de A guilda dos colecionadores é uma guilda que coleta, organiza e categoriza todos os tipos de itens Sejam eles raros ou insignificantes Aumente sua reputação gradualmente dando pra guilda qualquer item do qual você não precisa mais A guilda não vende itens, apenas oferece uma recompensa única cada vez que seu nível de reputação aumenta Ah, eu achei que era um mercante que a gente poderia negociar com ele, né Mas pelo jeito não Deu itens pra guilda dos colecionadores pra aumentar sua reputação e ganhar recompensas regularmente Tá bom, ó A gente pode doar o Q aqui Ah... Cara, mas A gente não pode doar os dois, pô Beleza, vamos doar esse aqui Anelzinho, isso aqui também pode doar porque Apesar desses gold que a gente pega na jogatina O que será que serve? 19% Não sei, hein galera Deixa a espada de talabim ali pra gente Aquela ela é boa pra caramba Nível 3 Já doei o que eu podia, filhão Não posso doar mais nada não Visit Teclis Ah, a gente vai ir lá naqueles Macumbeiros lá, mano Daqueles doidão lá, vamo lá Não tem tempo pra gastar Mesmo como falamos, os cultistas poderiam estar preparando para sacrificar o que eles não conseguirem O inimigo vai fazer tudo em seu poder para manter os captivos em tempo Beleza, vamo lá, véi Salve prisioneiros Será que é um boss? Ah não, a gente tem que voltar, mano Mano, que merda é essa que o Teclis falou pra nós Achei que nós já ia Chegar a voadora no outro ali, véi Ah, embaixo aqui Será que a gente vai pegar algum boss, hein? Que da hora, véi Opa Oferenda para o Deus das Trevas Bicho, que da hora, hein, mano Salve prisioneiros Não, só tantos prisioneiros que tem pra nem salvar Vamo lá, pô Tem sete pra salvar Beleza, um já era Será que eles conseguem ficar Safe aqui, mano Ou alguém acerta eles Eu acho que não, né Já contou como um Um prisioneiro salvo ali Caramba, vamo deixar eles aglomerar tudo aqui Beleza Beleza Quero pôr algum efeito na minha espada Pra Sei lá, venenoso ou de fogo Pra ficar da hora e arrancar mais também, né Nossa, que louco, mano Espada é essa, né Pegou? Espada de soldado de Talab... Talab... Talabiclante 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 Beleza A gente pegou outras calças aqui 111 e 118 Essa aqui Oferece mais benefícios 207 Ah, um Compensa pra caramba Cara, cadê esses prisioneiros, velho? A gente encontrou só um Beleza Se desbloqueou a habilidade de abrir caminho Vamos usar ela agora há pouco Arrastar a galera aqui pra ver como é que é Que da hora, moleque Vai só Tancando os caras Nossa, esse bagulho é mais da hora, hein O que que tem aqui? Fica que nem se pegou Opa Nossa, que da hora Quer pisar um brabo Olha Esse eu não tinha visto ainda Cara, a gente não encontrou nenhum prisioneiro depois daquele, velho Cadê os prisioneiros? Caramba, mano Olha o tanto de cara, tio Estou Estou O que é isso? Deixa eu só ver uma parada aqui, mano. Controles. Não, porque, por incrível que pareça, acho que não tem o botão de bloquear, né? Nesse jogo. Ai, filhão, vamos achar os... Mano, cadê os prisioneiros, meu irmão? Não acha os caras, filhão. Não, você vai só acumular. É bom que vai acumulando os caras. Tudo que não é isso, elimina tudo. Aí, ó. Nossa, vai dar muito cara, velho. Você é louco. Vamos lá, jovens. Vai, mano. Dá pra... Caralho, moleque. Ó o Kratos na parada aqui, filho. Fui do Chuck Norris, meu irmão. Nossa, essa foi foda, hein? Tinha muito cara. Então vamos lá salvar esses prisioneiros. Vixe, mano. Agora o negócio ficou louco. Mais prisioneiro aqui dentro. Que droga. Estunou eu ali, velho. Arma aí. Estunou eu ali. Acho que tem três aqui, mano. Opa. Beleza. Peitoral de soldado. Estala beclante. Nossa, que louco, mano. Eu não vou esquecer desse, amigo. Você salvou minha vida. Você salvou minha vida. Beleza. Servamos. O que é que não é? Pegou de bom ali? Vixe, deve ter pegado uns pagos. Olha aqui, velho. Nossa, que louco, mano. Só usei bem brabo. Esse vem também aqui. Por incrível que pareça, aquele de talabeclândia ali não é item lendário, parece. Vai, fecha a porta aí não. Não, dá logo. Não é nem um criticar um bichão ali, hein. Não é? Não é? Não é? Não é? Não. Não. Just a few more seconds. I'll fight until my last breath. I'll fight until my last breath. I'll fight until my last breath. I won't forget... I'll fight until my last breath. You saved... I'll fight until my last breath. 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 Well done, Captain. The Chaos Gods withhold their gifts from those who failed them. Now is the time to press our... I'll fight until my last breath. 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 Um grande abraço a todos, tudo de bom sempre galera E um final de semana produtivo, tamo junto É nóis